Salve, salve Andronautas, aqui é o Wesley falando com vocês para mais um vídeo tutorial do meu, do seu, do nosso canal, o LocoDroid, sim, um canal onde visa falar tudo, tudinho, tudasso sobre o sistema operacional Android. Se você tem um smartphone, um tablet, um relógio, uma caneta ou até mesmo uma ribimbela da parafuseta com o sistema operacional Android, esse é o lugar certo, esse é o local exato, galerinha. Bom, seguinte Andronautas, vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como ter, como usar o seu aparelho Android como um webcam, sim, é simples, é fácil para você que está precisando e não tem um webcam. E tem um aparelho Android e está precisando usar ele como uma webcam, aqui eu vou ensinar a vocês, sim, galera, é o seguinte, você vai precisar de um aplicativo e um programa. O aplicativo chama-se Droidcam, o link do Droidcam está na descrição do vídeo ou está na tela em códigos QR, faça o download dele aí. O programinha também está aí na descrição do vídeo, faça o download do programa para seu PC e está passando uma moto, um carro, um caminhão aqui, mas tudo bem. Faça o download dele aí para o seu PC e vamos trabalhar. Bom, seguinte, após você ter baixado aí o programinha aqui, vamos abrir ele, ó, no aparelho Android. Bom, você abriu ele, deixa eu virar para mostrar para vocês aqui direitinho, ele vai dar o número de IP, você está vendo aqui no canto aqui, ó, o número de IP da sua rede Wi-Fi, esteja conectada, tá, na sua rede Wi-Fi. Bom, abriu ele aqui e fechou. Vamos lá para o PC, vamos abrir o programa lá no PC agora, vamos, bora para lá, bora para lá. Bom, galera, estamos aqui no PC, é o seguinte, o programinha está aqui, ó, Droidcam, você instalou ele aqui também, tá ok? Bom, é o seguinte, aberto lá o seu, o seu aparelho Android, está aberto lá no, 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 no aparelho, o aplicativo, né? Abre ele aqui, tá vendo aqui em cima, digita aquele número lá de IP que apareceu lá, tá? Número de IP do seu aparelho, que está lá, da sua rede Wi-Fi. Digita aqui, dá start. Deixa eu digitar aqui de novo aqui e dá o start. Aí está, galera, está conectado o seu aparelho, está como um Wi-Fi, tá ok? Está usando como webcam, perdão, via Wi-Fi. Você pode usar também via, via USB e tudo mais. Isso depende de você, tá ok? É bem simples, bem fácil e bem objetivo, galera. Você pode usar como uma webcam aí para os seus bate-papos, Skype, Hangout e tudo mais, tá ok? Bom, galera, gostou, curte, comenta, compartilha, favorita e se inscreva no canal. Dá o like aí, compartilha para os seus amigos, tá ok? Espero que vocês gostem. É isso, galera, vamos ficando por aqui. Até uma próxima, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho